Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos Preciso transfundir seu sangue pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer no dembo pra nunca afunar fazer os meus apelos Me deixe te trazer no dembo pra nunca afunar fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado pela água venta desse olhar infindo Que bom é ser fotografado mais pelas ritmas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desvitimia Vem logo vem curar seu negro que chegou de pobre lá da poemia Vem logo vem curar seu negro que chegou de pobre lá da poemia Eu quero ser exorcizado pela água venta desse olhar infindo Que bom é ser fotografado mais pelas ritmas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desvitimia Vem logo vem curar seu negro que chegou de pobre lá da poemia Vem logo vem curar seu negro que chegou de pobre lá da poemia Vem logo vem curar seu negro que chegou de pobre lá da poemia Vem logo vem curar seu negro que chegou de pobre lá da poemia Vem logo vem curar seu negro que chegou de pobre lá da poemia Vem logo vem curar seu negro que chegou de pobre lá da poemia Vem logo vem curar seu negro que chegou de pobre lá da poemia Obrigado.